Bora começando mais um vídeo, estamos aqui com o Fiestão 2003 e hoje a gente vai trazer mais um conteúdo com o Fiesta, cara. Esse daqui é um Fiesta 2003 Super Charge 1.0, um Fiesta para o dia a dia. Como que é um Fiesta desse? Como que é ter um Fiesta para o dia a dia, mano? Será que compensa ter esse carro no dia a dia? Como que é estar dentro de um carro desse no dia a dia? Será que é fácil para estacionar? O que ele te apresenta de conforto? O que ele apresenta de estabilidade? O que ele te dá de ajuda para você estacionar nas vagas? Hoje a gente vai estar falando sobre isso, um pouco de detalhes sobre como que é ter um Fiesta no dia a dia. Seja o Fiesta Sedan, seja o Fiesta Hatch, que é o mesmo carro aí. Então, vamos estar fazendo esse conteúdo, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado, estamos com a chave do Ford Fiesta aqui nas mãos. Estamos trazendo o Fiesta novamente aqui no canal, mano. Acho que faz um tempo que a gente não grava nenhum tipo de conteúdo com o carro. O que esse carro proporciona para você para o dia a dia? Muitos querem saber, muitos procuram muito. Acho que vocês que estão atrás de um carro desse daqui devem saber de algumas coisas. Então, a gente vai estar explicando, mano. Então, estamos aqui com o Fiesta Hatch do meu pai, 2003 1.0. Esse carro aqui é um carro muito lindo. Como vocês estão vendo aí, o designer dele eu acho muito top. Esse carro aqui, filezinho de lataria, pintadinho, sabe? Com isso filme, eu acho que fica lindo demais. E o carrinho está bonito, cara. Falo para vocês, o carro do meu pai aqui está bonito, está bem cuidado. Falta fazer algumas coisas na funilaria, mas isso é de menos. Não tem nenhum amassado, né? Não está queimado. Tem algumas partinhas, só que tem um risquinho só de leve. Mas o carro é bonito em si. Ele é um carro que aí a Ford trabalhou bem nele. Por ser um carro popularzinho, cara. Até que é um carro bem bonito por dentro, né? Bem acabadinho. Vamos mostrar aqui para vocês aqui. O lado de dentro, olha aqui, nas portas dele é bem forrado. Olha aqui, olha os detalhes da porta. Os dois vidros da frente é elétrico, né? Tem direção hidráulica. Olha por dentro como que é. Para vocês que tem uma noção, meu pai vai ter que fazer o banco do Fiesta. Ele está rasgado, né? Porque faz muitos anos de uso. Meu pai vai estar fazendo os bancos aí logo, logo, em breve. Vai estar fazendo os bancos aí com o mesmo tecido, né? O mesmo tecido que tem que ser, porque ele combina com o forro da porta. E é um carro bastante agradável, cara. Esse daqui é quatro portas, né? Ele tem a forração nas quatro portas, como vocês podem ver. Já na porta de trás aqui é a maçanetinha, né? De abaixar os vidros. E os dois da frente é elétrico. Cara, ele é bem bonito aqui por dentro. Bem acabadinho, bem detalhado. Sabe, os detalhes deles é bem trabalhado. Gosto muito do detalhe por dentro desse carro aqui. Chama muita atenção. É um carro bastante confortável. É um carro que não é seco. Ele é um carro ótimo para o seu dia a dia. Tanto para estacionar, tanto para de consumo. Tanto para muitas coisas, cara. A frentinha dele é essa daqui, ó. Já não é a frente igual do 2012, né? Já muda. O 2008 já muda um pouquinho a frente. Mas é o mesmo carro, cara. Então, vamos para dentro do carro. Vamos fazendo aquele vídeo pesado. Vamos saindo no carro vlog, né? Como sempre. Daquele jeitão. Se liga por dentro desse carro aqui, ó. Painelzinho bem top, bem trabalhado. Como vocês podem ver aí, ó. Olha a porta fechada. Como que é. Por cima aqui tem a luzinha de teto, né, mano? Aqui tem o espelhinho. Cara, bem trabalhadinho esse carro aqui. Gosto muito. Então, como que é ter um carro desse para o seu dia a dia? Será que é um carro que traz muito conforto? Será que é um carro que vai ser muito útil para o seu dia a dia? Você que sai na correria de trabalho. Você que fica para lá e para cá com um carro, né? No trânsito. Como que esse carro se comporta? Será que é um excelente carro para você ter aí um carro popular para você ter em 2022 agora? Para você ter no seu dia a dia? Que vai te trazer muitas coisas boas no dia a dia? Será? Então, eu vou estar explicando tudo para vocês. Fiquem no vídeo. Já peço para você deixar um like. Vamos se inscrever no canal. Ativando o sininho. Estamos rumo a 18 mil inscritos, rapaziada. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. E agora vocês têm a disponibilidade de estar fortalecendo o meu canal, mano. Tanto financeiramente como compartilhando os vídeos. Agora financeiramente vocês têm a opção aí onde vocês deixam o like. Se você arrastar a barrinha para o lado, você vai ver um cifrãozinho com o coração. Onde vai estar escrito às vezes valeu ou obrigado. Ali você pode estar enviando qualquer valor aí para fortalecer o canal. Todo dinheiro que entrar no canal vai ser convertido para os meus projetos, dos meus carros, do meu conteúdo, rapaziada. Nada vai ser convertido para mim. Então, quem puder fortalecer, fortaleça. Que vai ser uma maneira de vocês apoiar também a gente aí a conseguir novos projetos aqui no canal. Demorou, rapaziada? Estamos rumo a 18 mil. Logo, logo, a gente vai estar batendo esse número. Então, bora saindo no carro vlog e chavando na mão. Vamos dar uma partida aqui no carro. Deixa eu reconhecer ali. Vamos colocar o cinto. Então, bora lá. Ford Fiesta para o seu dia a dia. Como que esse carro se comporta no dia a dia, no trânsito. Esse carro aqui já está há anos com o meu pai. Acho que já faz 5, 6 anos com o meu pai. E ele usa para o dia a dia, né? Ele trabalha com o carro. Ele vai para o trabalho, volta com o carro. Ele faz todos os deveres de casa, assim, quando precisa sair para algum lugar. Vai com o Fiesta. Então, esse carro aqui está envolvido na vida do meu pai 24 horas por dia. Esse carro está envolvido nas nossas vidas lá em casa, 24 horas por dia. Então, a gente vivencia esse carro aqui. Sabe como que ele se comporta. Sabe o que ele é. Sabe as manutenções que ele apresenta. Sabe como que esse carro se comporta no trânsito, no dia a dia, no consumo. Então, a gente sabe bem sobre esses conteúdos. Então, a gente vai estar falando um pouco para vocês. Mostrando para vocês um pouco aí do Fiesta aí no dia a dia. Logo de começo, vale muito a pena você comprar um Fiesta desse daqui. Você que gosta de trabalhar com o carro. Você que está sempre envolvido dentro de um carro, né? Pronto para trabalho, quanto para sair para o lazer com a sua família. Ou resolver algumas situações fora de casa que você precisa utilizar o carro, né? Então, vale muito a pena, cara, vocês comprar um carro desse. Então, no dia a dia, no trânsito, esse carro se comporta muito bem. Ele é um carro que não tem a fama de deixar você na mão. Esse carro aqui não quebra, cara. Ele não é um carro que você vai comprar e ele vai começar a dar problema. Ele vai te abandonar no meio do caminho. Você indo trabalhar ali, ele vai parar no meio do caminho, te dar problema. Não, esse carro aqui dificilmente ele vai te dar problema. Eu acho que o único problema que ele apresenta, assim, que eu já mencionei em alguns vídeos e que não é sempre isso daí acontece com todos os carros da Ford, inclusive Ford Ka, Fiesta. Que é a parte do arrefecimento, né? Que são a parte da água ali, mano. A parte das mangueiras de água. A parte de... a parte de comando de água, mano. Aquela parte ali é uma parte ali que pode te deixar na mão, sim. Que é o único problema desse carro, né? Mas isso daí, a parte de arrefecimento acontece com os Ford, mano. Acontece. É normal, super normal, rapaziada. Você foi lá, fez, morreu o problema. Mas fiquem ligeiros em questão de arrefecimento, cara. Sempre olhe mangueiras, as mangueiras da parte da água ali. A parte da bomba da água. A parte dessas partes de água, do arrefecimento, mano. Que isso daí pode te deixar na mão. Então, se você cuidar, se você trocar ali, fazer a manutenção preventiva das mangueiras de água. Sempre tá olhando ali se tem alguma coisa rachada, alguma coisa. Não vai te dar problema nenhum. E não é um carro que tem a fama de manutenção também, de mecânica. Ele é um carro excelente pra isso. Não tem. Não tem mecânica esse carro aqui. Ele não vai te apresentar nada de motor, né? A parte elétrica, todos os carros apresentam. Porque você vai usando o carro e ele vai começando a apresentar alguns problemas. Mas ao decorrer do tempo, né, cara? Não que esse carro vá quebrar, assim, quebra muito. Não quebra, rapaziada. Não quebra. Falar pra vocês que esse carro parou e já deixou meu pai na mão. Eu tô mentindo, mano. Esse carro aqui não deixa na mão. E olha que meu pai tá há seis anos com o carro. Tem a direção hidráulica que ajuda no seu dia a dia, né, mano? Vai ajudar você. Você que gosta aí de... Sempre tá no meio dos centros da cidade lá. Estacionando em vaga, saindo de vaga, entrando em vaga, saindo de vaga. Então ele te apresenta a direção hidráulica que vai te ajudar muito aí no seu dia a dia, né? É um carro... Ele não é um carro grande, né, mano? Não é um carro gigantesco. Ele é um carro hatch esse daqui. E... E é um carro aí que, mano, você tem a visão dos lados. Você tem... Mano, é top, top. Desde conforto, desde de tudo, mano. Esse carro vai te proporcionar muitas coisas boas. Então você que tá com medo de comprar o Ford Fiesta Pode se sentir seguro na compra, né? Porque... Não é um carro que tem fama aí de deixar na mão, mano. Vai te proporcionar muita coisa boa. E... Vamos logo falando aí. É pra muitos que pensam que esse carro é um carro ruim, né? Alguém chegando em você e falar assim, ó... Não compra o Fiesta porque é um carro ruim. Essa pessoa aí não quer ver seu progresso. Porque esse carro aqui não é ruim. E nenhum momento esse carro aqui... Você pode perguntar pra quem é fiesteiro, quem tem Fiesta, quem já teve Fiesta. Pergunta se esse carro é ruim. Logo eles vão te falar, logo de começo, que esse carro é excelente pra você se ter. Vai, tio. Então as pessoas que ficam falando, ah... É... O Fiesta é ruim, ah, não sei o quê. Esse cara pode ter certeza que ele nunca teve um Fiesta na vida. E ele não sabe o que ele tá falando. Porque... Não tem essa fama, né? Então... Pode comprar sem medo aí. É um carro que vai te proporcionar muitas coisas boas, mano. De verdade mesmo, rapaziada. Não duvide disso. A direção hidráulica dele ajuda muito no dia a dia. Vou falar pra vocês, de verdade. Ajuda muito. É... Tem uns modelos de Fiesta que já vem com ar-condicionado. Aí muitos vão falar assim... Pô, mas... Será que não ficaria melhor se o Fiesta tivesse o ar-condicionado no 1.0? Olha, rapaziada. Falar pra vocês que o carro 1.0 que tem ar-condicionado... Olha... Não vale a pena, mano. Não vale a pena você pegar o carro 1.0, que seja o Fiesta. Que o cara pode ser que embutiu um ar-condicionado lá no 1.0. Porque, cara... Vai perder muito desempenho, mano. Muito desempenho. Vai ficar muito xoxo. Então, no carro 1.0 não vale a pena. No carro 1.0 não vale a pena você meter um ar-condicionado. Não vale a pena você ter um ar-condicionado dentro de um Fiesta 1.0. A não ser que seja 1.6 pra cima. Né? Então, a maioria dos modelos 1.0 do Fiesta aí, você não vai encontrar com ar-condicionado. Pode acontecer? Pode. Raramente pode acontecer. Mas, cara, eu não recomendo não, mano. Eu não recomendo o ar-condicionado no 1.0 porque... Você está ligado, mano. Não compensa. Não compensa. Mas, ele tem um arzinho dele, original mesmo, de fábrica. E... Assacia ali, mano, o seu calor. Tals. E eu tenho o ar-condicionado no Polo, cara. Eu já não uso o ar-condicionado no Polo. Eu acho que se eu liguei umas duas, três vezes do tempo que eu estou com o Polo... Eu não ligo porque eu não gosto de ar-condicionado dentro do carro. Eu não sei. Acho que é costume, meu, de sempre andar em carro antigo. Sempre ter esse tipo de carro que não tem ar-condicionado. Aí, você pega um... Você nem lembra que o carro tem ar-condicionado. Eu não lembro. Nem passa pela minha cabeça a hora que eu estou dirigindo. Só se alguém mencionar, né? Mas, é dificilmente, cara. Dificilmente perceber aí... Essa... Essa questão do ar-condicionado, mano. Muito raramente. E também não faz muita diferença, também, não. Mas, tem gente que gosta, né, mano? Tem gente que gosta demais de um ar-condicionado dentro de um carro. E eu já não... Já não gosto muito, não. Mas, vai de gosto, né, mano? Então, há muitos que falam, ah, não vou comprar o Fiesta porque não tem ar-condicionado. Ah, para com isso. Aí, às vezes, você pega um carro que tem ar-condicionado, mas não tem... Não tem aquela... Como que eu posso falar? Não tem aquele comércio bom na área de venda aí, né? Não é um carro popular. É um carro popular, mas é um carro que já tem a fama de quebrar mais. Entendeu? Então, às vezes, você troca o ar-condicionado por um carro que... Que, às vezes, não é bom, mano. Porque tem ar-condicionado, você acaba pegando uma bomba. E, enquanto você não pega um que não tem só o ar-condicionado, você não tem. Mas, o restante do carro é excelente. Entendeu? Então, varia muito as coisas assim, mano. Mas, vai de gosto, mano. Vai de gosto. Então, rapaziada, é isso, mano. Deixa seu like, se inscreva no canal. Vocês que querem saber um pouco aí sobre... Sobre o Fiesta, né? A gente vai postar alguns vídeos. Se vocês quiserem saber mais algumas informações... Que vocês têm em mente, que querem saber... Vocês deixam nos comentários, que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês. Eu vou estar esclarecendo essas dúvidas de vocês aí... Para você fazer uma ótima aquisição do Fiesta, mano. Demorou, rapaziada? Então, é isso aí. Deixa o vídeo com vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. Tamo junto. Tamo rumo. 18 mil inscritos. A gente vai chegar, se Deus quiser. Tô ralando pra isso. Deus vai ajudar. E a gente vai pra cima, mano. Tamo junto, é nóis. E fui, rapaziada! Tchau, 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 tchau.